Atenção! Está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Bicho Gente Podcast. Eu sou o Tom Giroto e peço pra que você já deixe a sua curtida e se inscreva no nosso canal pra não perder mais nenhum episódio, nenhum corte do nosso podcast. Confira aí também os outros episódios com os outros convidados. E hoje eu tenho aqui a participação dela, minha amiga, ela que entende tudo sobre comportamento felino. Vem pra cá, Cat Sitter, Marcela Monteiro! Tudo bom, Pronto? Seja bem-vinda, Mar! Tudo certo com você? Tudo bom, hein gente? Tudo bom? É isso aí, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez aqui gravando pra você, primeira vez no Bicho Gente, mas é animada. É verdade, a gente chegou a gravar algumas coisas pro meu canal, né? Foi, foi sim. Depois podemos pensar em gravar mais, é verdade. Estamos aí. Agora eu tô mais dedicado a esse projeto aqui, né? Muito legal, o podcast tá em alta, né? Tá em alta, né? Tem que aproveitar, né? E eu acho muito bacana no podcast que a gente vai poder passar muita informação pras pessoas que elas podem assistir indo pro serviço, indo pro trabalho, no transporte público, na academia, malhando, né? Correndo, no banheiro. Onde quiser. Tomando banho. Ganhando conhecimento. E hoje vai ganhar bastante conhecimento sobre gatos. Isso aí. Também tô uniformizado, né? A gente vem uniformizado. O gato mais famoso do planeta. Gato, quem gosta de gato, é... gosta mesmo, assim. Geralmente são pessoas... é louca dos gatos, né? É igual aquela personagem dos Simpsons. Me considero assumida mesmo. Você fez assim, mas você tinha que fazer assim, né? Mostra pra galera aí. É louca dos gatos mesmo, gente. É, gente. Bom, eu também tenho a pata do cachorro aqui, apesar de não parecer meio estilizada, né? Bom, se for falar de tatuagem de gato, a gente pode fazer um podcast só de tatuagem de gato. Vamos fazer um só de tatu? O que vocês acham, galera? Vamos lá, depois. Um as tatuagens mais diferentes. Então quem é gateiro é gateiro mesmo. É gateiro mesmo. Da onde que veio o seu amor por gatos? Olha, então é muito engraçado, porque ninguém da minha família gosta de gato, assim. Não é que não goste, mas nunca teve contato. Então, eu... é uma coisa minha. Quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos, eu moro na frente do meu prédio, tinha uma casa onde tinha uma senhora, a louca dos gatos. Juro, era muito gato. Ela arremessava também, não? Ela arremessava, mas os gatos pulavam, assim, da janela. Transbordava gato. Transbordava gato. E eu começava a cuidar. Tinha os gatinhos que atravessavam a rua, ficavam no jardim do prédio do lado, no jardim do meu prédio. E eu começava a levar alimento. Eu era menor de idade, não podia descer sozinha. Então, os meus pais desciam, a moça que trabalhava lá em casa. E eu levava, no começo, gente, pão com leite. Assim, coisas que gato não pode, não faz bem pra ele, nem um pouco. Mas eu não sabia, eu era uma criança. Não, vamos contextualizar, né? A gente deu risada aqui da louca dos gatos, mas isso também é um problema, provavelmente, de acúmulo, né? De animais. Essa senhora, provavelmente, já não devia mais ser sã. E aí, esses animais, esses animais não deviam ter acesso a veterinário. Como você disse, eles tinham acesso à rua. E aí, você se sensibilizou a cuidar deles. Então, seu primeiro contato com eles foi meio uma pegada de proteção, assim, né? Proteção. Desde sempre, eu queria cuidar. E aí, você fez o que você achou que era o melhor, no caso? Uma criança desinformada, onde os pais não tinham acesso a, assim, não tinham acesso a gatos, né? Claro, claro, não dá pra julgar, lógico. Aí, aos poucos, eles me ajudavam a comprar ração. A gente comprava, levava. Mas os gatos tinham nome, Florentina, Fox. Gente, eu tenho um bichinho de peruça que é o Fox até hoje. Marcou. Marcou. E, desde criança, meus pais não deixavam ter gato. Mas, com certeza, essa senhora era uma acumuladora. Não sabia nada de veterinário, essas coisas. Mas, provavelmente, eles não tinham acesso. E as pessoas devem abandonar lá. É, acontece isso, né? Vê que tem muito e fala, ah, vou deixar aí que pelo menos alguém tá cuidando. Já que tem tantos, né? E isso acaba aumentando o acúmulo da pessoa, às vezes, sem ela querer. É. Isso é uma situação bem complicada que... É um problemaço. Porque a pessoa quer cuidar, mas ela não tem condições. E aí gera famosos acumuladores, né? Porque, normalmente, não é por mal. Mas, acaba sendo um problema tanto pra pessoa quanto pros bichos. E foi daí, assim. Desde pequena, não... Meus pais não queriam ter bicho, né? Eles queriam falar, ah, se eu vou ter um bicho, vai ser um cachorro. Sabe aí a decisão deles. E aí... Eu tô brincando. É que dá trabalho, né? Dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho. Tem que cuidar. É uma responsabilidade, gente. É um filho. Não tem essa. E aí, eu só fui ter o meu primeiro gato, aos 20 anos, que eu levei escondido pra casa. Eu abolo. Opa, conta essa história aí pra gente. O primeiro gato seu, então, já foi um tráfico de gatos? Foi escondido, minha mãe. Você acertou um suquinho de laranja? Hum, bom. Enquanto isso aí. Também quero abrir meu Energations. Depois eu vou te acompanhar na Vitamina C. Muito bom. Mas aí, eu quero saber dessa história aí. Seu primeiro gato, você levou escondido? Levei escondido. Como é que foi a decisão? Você se encontrou ele aonde? Na rua? O meu ex-namorado, um amigo dele, achou na rua. Ele era um ratinho desse tamanho, gente. E aí... Ele me ligou. Eu tava na faculdade, tipo, ai, você quer um gato? Eu falei, não, imagina, né? Não. Aí eu conheci esse gato na quarta-feira. Ele me ligou uma segunda, eu conheci o gato na quarta. E o amigo dele falou assim, ah, eu vou largar ele no meu sítio, solto. O bicho era desse tamanho, gente. Ele cabia no meu celular. E ali é o famoso gato do mato. Eu ia morrer, não ia ter como viver. E aí eu falei, não, eu quero esse gato. Ah, o Apolo, o Branquinho? Não, ia morrer, lógico que ia morrer. Branquinho na natureza, gente. É muito fácil de ser enxergado, não tem camuflagem nenhuma. Tanto é que os gatos selvagens, eles têm padrões tigrados. Sim. Né, que quentinhas. E aí? Aí você tomou a frente e falou, não, eu vou assumir... Aí eu combinei tudo. Todo mundo sabia, menos minha mãe. Mãe, me perdoa, eu sei que você é uma gateira hoje. Mas todo mundo sabia. Meu pai sabia, meu tio sabia. Mas o primeiro passo é sempre difícil. Sim. Eu falei, eu quero, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu tomei essa atitude. Eu vou arcar com todas as responsabilidades. E consequências. Sim. E consequências. E aí planejei tudo. Combinei sábado. Meu namorado da época levou. Minha mãe não ia estar em casa. E assim, tudo ok. Quando minha mãe chegou em casa... Surprise! Surpresa! Tipo, a amiga minha já tinha ido lá conhecer o gato. Que na época chamava Atena. Ele era tão pequeno que eu não sabia nem ver se era macho ou fêmea, gente. Tadinho, ainda não tinha nem testículos direito. Não tinha, era muito pequenininho. Eu disponibilizo uma foto pra você deixar pro pessoal, porque, mano... É grande, é bonito esse daí, hein? Parece meio que um tigrinho branco. Todos são lindos, não existe gafelos. Ah, mas esse é o mais bonito, porque eu já conheço isso. É o primogênito. E aí foi isso. E aí minha mãe chegou, minha amiga vendo gato, eu já conhecia. De quem esse gato foi? Nossa, surpresa! Aí ela... Não, não vou jogar esse gato no parque, não sei lá. Ah, sempre fala isso. Na hora da raiva, né? Algumas horas... A gente tava sentada na cama com o gato no colo, vendo o celular, eles meio que vendo juntos assim. Enfim. Na segunda-feira a gente tava no veterinário, e o veterinário falou, olha, sempre informar que a Atena é macho. E aí a Atena virou Apolo. Ah, só isso. E hoje a gente tem quatro gatos. Papo aí pra... Quatro gatos? Quatro gatos. Quais são? O Apolo, aí depois veio a Amora, o Brulê e a Kuki. A Kuki eu não conhecia, mas a Kuki você não conheceu. O Cussego foi lá, a gente gravou com o Brulê, ele tinha acabado de chegar em casa. Acabado de chegar, e aí, bom, depois você pode contar melhor, mas você armou todo, né? Sim, adaptação de gatos. Não é simples quanto parece. Não é chegar e pôr... Oi, um gato novo. Não. Bota tuas crianças pra brincar, às vezes elas não saem se batendo quando você vira as caras. Então, pois é, com gato é a mesma coisa, só que, né, são garrinhas e dentinhos aí que podem muito bem acabar com a vista um do outro, né? Pra usar feirinhas sem graça. E criar os problemas comportamentais futuros, né? Porque o universo do gato é totalmente olfativo, então você precisa primeiro apresentar a questão do cheiro, então fazer troca de mantinhas. Nossa, gente, esse é um assunto que a gente pode fazer dois, três, quatro podcasts só sobre adaptação, porque é polêmico também, é igual caixa de areia. Ah, eu não sabia que a caixa de areia era polêmico. Vamos ver depois, então, a polêmica da caixa de areia. Ainda hoje, hein? Não saiam daí, já deixa a curtida. Mas é isso, minha introdução nos gatos foi assim. E aí agora, além dos seus, você não se aguentou, não eram gatos suficientes, mas aí você foi uma louca dos gatos consciente e uma empreendedora. Sim. Se tornou uma catseater. Sim, me tornei uma catseater. Que não é fácil empreender, né? Você ter essa vontade. Mas eu falei, eu posso ser também uma catseater. E aí comecei a estudar comportamento felino. Porque pra ser uma catseater não basta só gostar de gato ou ter gatos. Existe um curso de catseater? Até existe algumas formações onde comportamentalistas estão, né? Mas não é nada uma formação certificada por elas, comportamentalistas. Mas nada reconhecido ainda. A gente espera realmente... Reconhecido academicamente, você diz. Ah, igual a destramenta. É. A gente espera que um dia possa ser mais valorizado e reconhecido. É uma profissão nova. Poucas pessoas conhecem e sabem que realmente faz uma catseater. Mas tem crescendo bastante. Se você, eu sei porque eu tô no ramo, mas a gente vê bastante catseater pipocando aí. Mas, gente, tem que estudar muito. Não é só gosto de gato e vou fazer. Você tem que tentar pipocar. Vou cuidar. Não é só passar o tempo fazendo carinho no gato. Não é. Uma catseater observa tudo. A questão do xixi, do cocô, se tá certinho na caixa de areia. Eu odeio fezes de gatos. Fezes. Minha namorada tem gato. Meu, é asqueroso, cara. É bático da cobra, tá ligado? Do cachorro, quando o cachorro tá bem, suave. O cocô da cobra é asquerosíssimo, meu. Jura? Nossa. Outro dia a minha comeu um ratão e saiu um charuto, assim. Parece um cubano. Nossa. Meu. O do gato também é muito nojento. É. E a catseater tem que observar isso. A gente observa, porque às vezes, com a ausência do tutor, ele pode ficar um pouquinho com algum problema comportamental, ansiedade, ou não comer direito. Você tem sangue nas fezes, alguma coisa assim, né? A gente precisa observar. Não é tão só pro limpar. Eu, pelo menos, eu observo a fundo. Se precisar, cavuco com a pazinha, gente. Porque eu passo tudo pro meu cliente. Se precisar, mando foto pra eles também. Ah, já comeu isso, já comeu isso, o sachê não gostou, comeu pouca ração. Observar se já comeu alguma coisa indevida, um plástico, um elástico, que ficou, achou aí. A gente tem que se preocupar muito com isso, porque nosso papel é os olhos do tutor que não está presente. É verdade, né? Ele confiou em você. É. E aí que mais tem que ficar de olho, quando um tutor te contrata. Comportamento, né? O tutor, ele meio que te dá um relatório de como é o comportamento do bicho, porque cada bicho tem a sua personalidade, né? Exatamente. Cada gato é diferente. Tem o gato mais Garfield, que gosta de ficar deitadão lá. Tem o gato mais agitado, né? Exatamente. Então, a gente faz uma pré-visita pra conhecer o tutor, conhecer o gatinho, entender como é o comportamento dele, a rotina que ele tem, que horas ele gosta de brincar. Porque a cat sitter, ela precisa tentar manter a rotina do gato o mais próximo possível, né? Os horários, assim. A gente tenta sempre conciliar as agendas aí pra isso. Então, é basicamente o comportamento mesmo. Ah, e o tutor falou que ele é super brincalhão, não se esconde, mas ele não tá brincando, ele tá se escondendo. A gente tem que sacar o que pode estar acontecendo. Então, é isso. Tem que estudar, gente. Muito. Tem que estudar, fazer um relatório antes, né? Sim. Durante também. Eu trabalho assim. Eu tenho uma ficha de cadastro, eu passo um relatório diário pro tutor, eu também deixo um relatório final com algumas sugestões. Porque, além de comportamento, eu também trabalho com bem-estar. Então, às vezes o tutor realmente não sabe o que é melhor, o que eleva o bem-estar. Então, eu tô ali pra ajudar ele a trabalhar isso no gatinho. Então, eu deixo sugestões. O bem-estar pra essa galera dos exóticos tá mais acostumada com o termo enriquecimento ambiental, né? É, exatamente. A gente, enriquecimento ambiental é um tema, né, novo, digamos assim, também. Eu acho que pro... Relativamente novo, sim. Relativamente novo, então... O zoológico de São Paulo, eu acho que não tem nem 30 anos que foi implantado o programa de... É. Então, sim, enriquecimento ambiental é exatamente isso. É a gente proporcionar, vou falar do gato, né, mas proporcionar pro gato, que na verdade viveria em vida livre, mas ele tá vivendo em um ambiente indoor. Então, a gente precisa proporcionar tudo que ele teria no ambiente de vida livre dentro. Então, as gatificações na parede, porque gato é... Gatificações é muito legal esse termo, né? É muito legal, né? É aquele móvel que é um móvel propriamente decorativo. São nichos, você pode... Você tem aqueles que... Tem gente que quer camuflar nas coisas dos humanos e aí mistura. Ou você tem empresas que fazem nichos, prateleiras, exatamente. O parquinho na parede. Porque o gato é um animal arborícola, então ele gosta de viver no alto. É muito legal. É muito legal. Você tá na sala, vira a televisão da vida real, né? Você vê o gato lá, tá? Então, isso é um dos pilares do enriquecimento ambiental, né? É enorme, diversos. Gatificações. É o nome correto, né? É o outro termo que se deu. Foi. Você vai gatificar o ambiente pra ele, né? E aí você leva também essa galerinha aí que você trouxe? Ah, eu trouxe aqui algumas coisas que eu carrego. Muitos acessórios. Ó, uma... Na minha bolsa. Essa é uma gateca. Uma peteca pra gato. Pode ser. É uma bolinha dessas que... Ah, eu adorava isso quando era pequeno. Eu quebrava o sofá tudo pulando pra... Tem gatinho que, ó, tá todo mordido aqui já, porque os gatinhos pegam, arremessam. Não tem problema de ingestão? Não. Se eu der isso pro Simba, ele vai comer inteiro. É, o Simba, não. Você vai fazer assim, ó. O gato, ele não vai comer esse tipo de partícula? Não. Eles não comem. O gato da minha namorada, ele brinca com uns negocinhos de plástico bem menor que isso. Eu morro de medo que às vezes eu falo, meu, ele vai... Eu fico bem afisa. Eu tô acostumado com o cachorro. O cachorro, ele come, cara. Tudo. Aí, né? É, o gato não, porque a questão do olfato pra ele é muito mais sensível. Então ele é bem chato, digamos assim, entre aspas, né? Celeto, digamos assim. Celeto. Ele não é qualquer coisa que vai... Não, o cachorro às vezes come merda. É. É, então. O gato não. E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu carrego na minha sacola mágica, como eu chamo. Alguns brinquedos. É da Mary Poppies, que era a babá, né? A ideia é que o tutor tenha os brinquedos, mas a gente... Sempre é legal a gente apresentar uma coisa nova. Às vezes o tutor fala, ah, eu tenho esse brinquedo, mas ele não brinca. E assim, gato, independente da idade, ele vai brincar. Aí eles precisam de estímulo. Então, eu tô lá pra limpar a caixa de areia, observar comportamento, tocar água, comida nova sempre. Mas eu tô lá também pra estimular. Independente da idade, você falou. Independente da idade. Então não tem aquele negócio que o pessoal fala, ah, porque o gato é muito independente e tal, é só largar ele aí que ele se vira, ele é interesseiro, ele não procura e tal. Isso é um mito dos mais absurdos que a gente ouve. Sim, o gato, ele não é independente, ele é um pouquinho mais independente do que o cachorro. Porque ele vai na caixa de areia, faz suas fezes, seu xixuzinho e cobre, mas ele precisa de alguém que vai limpar. Porque o gato é extremamente limpo. Então, acredito que vocês não gostam de usar um banheiro extremamente sujo. Público. Lembra lá do carnaval? De condomiária. Não, 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 no carnaval não. Quando a gente tinha carnaval. Não, eu sei, mas a cena do banheiro do carnaval é horripilante. Então, a gente não gosta de usar, mas a gente vai usar porque a gente está muito apertado ou a gente não vai usar e vai... A famosa necessidade mesmo. Não, e tem gente que segura e vai segurando e isso faz mal pra gente. Faz muito mal pro gato. É, pros animais também. Eu tava falando com o Deca outro dia, né? Faz muito mal. Então, a gente precisa manter a caixa de areia limpa, né? Além de tudo isso. E eu também tô lá pra estimular o comportamento dele, a brincadeira. Senão ele vai ficar segurando se não tiver a caixa de areia limpa? Tem gato que segura. Tem gato que, mas, né, não gosta muito de movimento. E aí o doutor tem uma caixinha lá na lavadeiria. Só que pro gato ir na caixinha, ele tem que passar pelos quartos, pela sala, onde tá uma festa. Crianças, visitas, tudo. E aí ele não quer passar, porque ele não quer ser visto, ele tem medo. Por isso que a gente tem que ter caixinha em pontos diversos também. Como eu falei, né? Caixa de areia é o assunto polêmico. Vamos deixar pra daqui a pouco aí. Vamos segurando a audiência aí da caixinha de areia. Eu vou mostrar aqui as coisas que eu tenho aqui. Eu tenho essa luva, que eu recomendo pros tutores. Isso parece gostoso de a gente usar mesmo. É borracha. E ajuda a tirar os pelos mortos. É bem gostoso. Serve pra cachorro também? Serve pra cachorro também. O Simba. Você passa isso aqui no Simba, gente. Ah, o luva some. Vocês conhecem o Simba, né? Claro. É. Quem não conhece, dá uma olhada aí no canal. Ou procura o Mastim Tibetano no YouTube. Provavelmente você vai ver um dos vídeos aí com o Simba. Olha o porquinho da Índia aí vocalizando no fundo. Loris também. Eu falei, ah, tá isso. Era o Kwik e agora o Loris. Mas eu não sabia que o Kwik tinha essa vocalização. É, a mini capivara albina. Mas eu quero lá ver o pelos. É, isso pra um porquinho da Índia também é muito interessante. Porque eles trocam bastante de pelos, né? Sim, eu acho que pra qualquer animal que você possa retirar pelos mortos é interessante. Qualquer mamífero. E assim, entra também num pilar de enriquecimento ambiental. Entra? Entra. É, de certa forma é um estímulo diferente, né? Os animais se coçam na natureza. É, então é uma delícia. Tem gato que gosta, tem gato que não gosta. E é aquela coisa, apresentar da forma correta, reforço positivo. Isso é verdade. Tem algumas vezes que eu vou escovar o Simba e ele fica meio desconfiado e tal. E vai depender. Tem gato que não gosta da luva, mas aí você pode apresentar uma escova diferente. Isso aqui é confortável porque ele é macio, não machuca. A gente vê aquelas escovas duras. Que não machuca, mas tem gatinho que gosta. Da escova dura? Uhum. É gosto, gente. Tem que trabalhar e descobrir o que o seu gato vai gostar. 50 tons de gato. Então até, meu... Uma dor no peito aqui de ver essa luva aí que eu lembrei que eu não jogo bola há mais de um ano. Sou goleiro, né? Pra quem não sabe. É verdade. Saudades futebol. Saudades. A vida é um pouco normal. A bolinha eu jogava também, quebrava o sofá tudo. Sim. Ficava pulando, treinando aqui. O que mais temos aí dos brinquedos, Mar? Uma variedade de varinhas. Uma variedade de varinhas. Essa daqui é uma que eles gostam bastante. Isso é muito legal. Isso eu imagino você entra numa festa fantasia, meio de P&P, assim. Não, gente. Isso aqui é uma varinha... Quando eu... Vou contar uma... Isso é um brinquedo pra gatos, gente. Vou contar uma coisa engraçada. Quando, no começo... Em 2018, quando eu comecei a trabalhar como catseater, eu não tinha carro. Eu não dirigi. Então eu andava de ônibus, metrô. E essa cola que eu carrego, às vezes as varinhas ficam meio pra fora, assim. E eu pensava, falei, gente, o que as pessoas acham que eu tô indo fazer com essa varinha? Domina Trinks. Eu falava, gente... Aí eu falei, foda-se. Nessa música tá... Falei, tá lá bem, gente. Não tem problema, não. Não se molheteja, eu falava, não. Não é fico de gato, é que eu tô nem aí. Eu comecei. Mas no começo eu pensei, ela falou, mano. Isso aqui ficava assim pra fora? A cor, meu, roxinha, assim, né? Tudo bem que esse guiso é meio estranho, mas, né? A gente ouve tanta coisa por aí. Esse aí não. Esse aí, talvez quem usaria esse seria um pedófilo, né? Tudo bem. Ai, credo. Ai, credo. Isso aqui não dá. Não, isso aqui já tá destruído, gente. Isso daqui, eles adoram. É mais bonitinho, eu juro. Mas é porque os gatinhos brincam muito com essa. E essa é legal, porque essa daqui é a ponteira sai. Então, isso aqui vira um outro objeto. Você pode jogar, o gatinho gosta de trazer. É a recompensa, se ele arrancar, né? Você quebrar o brinquedo, ele já sai com a presa ali. Então, a gente tem algumas varinhas aqui. Eu acho legal, porque parece isca pra pegar peixe também, né? Porque o princípio é mais ou menos esse, né? É um negócio meio escapado, colorido. Aí você fala, nossa, mas o meu gato não gosta de varinha. Ele gosta de um negócio que voa. Passarinho do meio livre. Mas, exato, tem gato que gosta da presa terrestre e da presa voadora. Ah, mas tá brincando. Tem gato que prefere só... É, o estímulo da brincadeira, né? Só frango, tem gato que prefere só rato. É tipo isso. Aí você vê, ai, meu gato não gosta. Aí ele vai preferir o negócio mais... Ah, esse aí é uma... Dá pra pensar que você é um monte de coisa com essas varinhas. A primeira que era só a sugestiva. Essa daí parece, por exemplo, a Daiane dos Santos, uma ginasta olímpica, né? Vou fazer aqui um negócio. Mas aí tem gato que gosta de uma coisa... Isso é bem legal. Isso aí dá até pra brincar com a criançada também. Sim. Você compra com o gato, brinca com a família inteira. O cachorro também deve brincar com isso. Tá descrito. Ah, deve, deve brincar. Nunca tentei, tá? Cachorro pequeno, né? O Simba tá fora de cogitação. Não, destrói isso aí em uma só. E aí tem outras variedades. Ah, esse aí me lembrou, sabe aquele negócio que os caras vinham no shopping e dava na sua mão quando você era pequeno? Que era tipo uma cobrinha peluda e ele ficava caindo assim e o cara tipo, ah, vai cair isso e o cara tipo, ah, vai cair isso. O que que é isso? Parece vários daqueles. Essa daqui é muito legal. Todo mundo adora, porque ela é bonita, né? Colorida. Mas eu ganhei de uma seguidora. Animada. Muito querida, a Fran. Salve, Fran. Ela perdeu a gatinha dela e ela me doou as coisas todas, então, algumas coisas eu peguei pra mim, outras coisas eu descei pro gatil, lá pro abrigo que eu cuido. Pô, que legal. Muito querida, né? Muito querida de fofa, né? Sim, sim. Não é só que você perdeu o bichinho, você pode deixar o legado dele adiante. Isso, ó, tem vários tipos. São cobrinhas peludinhas coloridas, né, meu? Que legal. Tem minhas. Olha isso, que legal, meu. Eles adoram. E tem gato que gosta mais de uma, mais de outra. Nenhuma é igual a outra, isso que é o mais engraçado. E aí tem as bolinhas também, né? Tipo aquela que eu trouxe. Não é isso, é um pouco do que eu carrego na minha sacola. Já viu aquele peixe que aparece na propaganda do Instagram? Já. O que você acha daquilo? Fala até que ele faz companhia pro seu gato. Que compraram pra testar, alguns adaptaram, né? Tiraram a bateria. Tiraram a bateria. Adaptaram. É, tiraram. Ficou só a pelúcia no peixe. Põe catnip, né, pra estimular. É isso aí. Bom, agora que você falou desse assunto, é um tema que no meu roteiro mental eu ainda não tinha ticado, né? Eu preciso saber. Catnip, a erva de gato, é a maconha do cara bonitão, a erva de gato? O que é a erva de gato? O catnip, muitos pensam que é o... Ai, por ser considerada a maconha do gato... É, a maconha dizem que você fica tranquilão e tudo mais. Dizem, dizem. E aí, assim, o catnip é ao contrário, é um estimulante. E tem muita gente passando aí, tipo, Ah, eu adotei um gato, a adaptação tá difícil. Ah, joga catnip aí, gente. Não. Ao contrário, você não apresenta um gato com catnip no meio. Antes de você, né, introduzir qualquer erva pra qualquer ser vivo, claro que você não pode dar maconha pro gato, isso é crime, né? Obviamente, mas... O catnip, ele é feito pra isso, e ele existe a forma correta de ser usado. Sim, ele existe... Não é relaxante. Não é relaxante, é ao contrário, é estimulante. Né? Eu já vi até grandes felinos. Sim, e tem felinos também que vão... Tá nem aí pro catnip. Eu não vou saber falar o nome da erva agora. Os caretos. É muito difícil, né, ó, o nome científico deles, depois você põe aí... Mas é uma planta específica. É anepta, não sei o que lá. Aham. E é muito gracinha, e você pode apresentar enriquecimento ambiental sensorial esse. Muito legal. Sim. E você pode apresentar ela em diversas formas. Tem o vasinho de catnip, que você encontra aí nas grandes pet shops. Ela viva? Viva. Ah, você pode cultivar a catnip, olha aí. Pode. A polícia não pode te prender. Não pode. Com relação a isso, né? E aí, você pode apresentar como vende também nos pet shops, né, em pó, ele já trituradinho. Mas aí não é um negócio comestível. Ele pode. Você espalha no brinquedo ou você põe, tipo, ah... Diversos jeitos. Você pode colocar no chão. Uma pizza com orégano, assim, né? Você pode colocar no chão. Uma trilha de catnip? Você esfregar um pouquinho, vai enrolar, vai ficar aquele momento de êxtase, né? Você falou que é estimulante, em pó, vai fazer uma carreira de catnip, gato vai cheirar, não? Não, não vai. Então tá bom. Vai ficar tranquilo. Ele não vai ficar tranquilo, mas pode você ficar tranquilo que... Pode. Ele pode cheirar, comer, pode fazer... Não faz mal. Não vai fazer mal pra ele. Óbvio, a gente não recomenda você apresentar todos os dias o catnip. É uma coisa, assim, um estímulo com você. E nem pra que você falou pra, por exemplo, acalmá-lo diante de uma situação potencialmente estressante. Não, totalmente... O uso é... O uso é recreativo? O uso é recreativo. Exatamente. O catnip é legalizado, né? Olha só que mundo que vivemos. Coisa. Então, por exemplo... Tem algum equivalente pra cachorro? Não conheço. Eu acho que não. Desculpa te perder. Não, imagina. Eu acho que realmente... Não sei nem se o catnip com cachorro faz alguma coisa. Provavelmente não, senão já teria muitos cachorros doidão por aí. É verdade. Seria tráfico e tal. É. Mas, por exemplo... O que eu ia falar? Foi mal. Não, tá tudo bem. Eu já ia falar alguma coisa do catnip. É um enquecimento ambiental sensorial, né? E você pode fazer uma coisa legal, que eu aprendi num dos meus cursos, que é tipo uma marinada de catnip. Prato? É, quase. Como assim? O bichinho... Ai, meu gato parou de brincar com esse brinquedo que ele adora. Você pega esse brinquedo que ele adorava e parou de brincar. Dá um banho. Pega um topoarzinho lá da sua mãe. Mas devolve um topoar da sua mãe depois, tá? Senão vai dar um problema. Aí você pega... Devolve limpo, senão vai dar outro problema. Aí você pega, põe um, dois brinquedinhos. Põe um pouquinho do catnip em pó. Tampa e deixa lá dois dias. É uma infusão. É, uma marinadinha de catnip. Uma infusão. Aí o brinquedo vai... O catnip em spray eu nunca utilizei. Existe? Existe também. Mas eu nunca utilizei. Eu nunca comprei pra ver se é realmente funciona, se é eficaz. Em casa eu só tive a graminha, né? O mato dela. A folha. E em pózinho também. Ah, eu acho que o legal seria até a planta, né? É, bem bonitinha. É que você precisa durar, né? Ela não é tão durável. E assim, gente, é tão estimulante o catnip que o Brulê, o meu terceiro gatinho, ele já tem alguns problemas aí, ele já teve alguns problemas em relação a xixi fora do lugar e tudo mais. Mas quando ele... ele não pode ter contato com o catnip. Porque ele tem contato com o catnip, ele fica lá doidão e vai fazer xixi fora do lugar. Ele estimula tanto que ele fica... E assim, não se sabe o porquê. Eu já pesquisei, já fui tirar dúvida com as minhas professoras de comportamento. Então é uma coisa que estimula tanto ele que, assim, ele... É uma coisa muito mínima quando ele tem contato. Porque pode... Você tem que dosar bem, né? Tem que dosar bem. Que doideira. Eu acho que esse catnip aí tá vindo lá da Bolívia, alguma coisa assim, porque... Mas eu falei, ah, gente... Que doideira, meu! Duas vezes aconteceu isso que eu falei, meu Deus, foi o catnip. Você acha que é relaxante? Porque o pessoal associa com a maconha? Exato. E na verdade é estimulante. Vou pesquisar depois dessa folha aí, pra ver se ela não é parente da Coca, não. Não. Não é, né? Não, não é, não está. É parente da hortelã, nessa família aí. Porque também, hortelã também é um negócio que os gatinhos gostam. Não faz o mesmo efeito, mas é um enriquecimento sensorial. Manjericão? Manjericão. Qual mais? Agora eu não vou lembrar todos, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Plantas tóxicas pros gatos, pros animais, né? Falando de plantas, continuando nesse assunto, quais são? Olha, você fez uma pergunta muito difícil, mas assim... Ah, mas você ia falar sobre plantas tóxicas? É, a gente tem que tomar pesquisar. Tipo, eu acabei de me mudar e eu quero pôr plantas na minha casa. E eu tô pesquisando muito. Assim, eu tenho muitos tutores que tem um monte de planta tóxica em casa. E assim, não é que o gato vai comer e morrer. Pode acontecer, dependendo do quanto ele ingerir e tal. Mas ele pode desencadear vários problemas. Doenças renais, que o gato já é muito comum. Ou qualquer outro tipo de doença. Tem que ter mais vômitos, né? Náusea. E isso não é legal. Eu sei que aquela jiboia que vai trepando e tal, ela não é muito legal, não. É, ela não é legal. Se o bicho comer, né? Exato. Você pode ter ela no alto. Mas, por exemplo, era é uma planta tóxica. Era venenosa. É, que é bonitinha, né? Você fala, nossa, eu vou ter no meu muro, sei lá. Não. Sim. É, que mais? Essa aqui, Comigo Ninguém Pode, né? Espada de São Jorge, sei lá. Espada de São Jorge, é. Comigo Ninguém Pode também é. Tanto pra gente, pode matar a pessoa. Lírio da Paz, é bem tóxico. Aquela Ficus, que é uma planta bem bonita. Que é gigante, né? É, de ter em casa. Todo mundo gosta, porque... Dá em sombra, né? Dá em sombra, mas ela é tóxica. E... E, assim, não vou falar que você pode ter uma planta tóxica, porque eu busco o que é mais seguro para os meus gatos. Mas, se você apresentar e tiver lá o jardinzinho do seu gato, né, redirecionar, olha, não, essa não, você mostra pra ele a plantinha dele. Tem a graminha, milho de pipoca, milho de trigo, que são as graminhas que eles gostam de comer, mesmo. Então, é uma coisa que você tem que redirecionar. Mas, se você puder evitar ter a planta tóxica, você vai ficar mais tranquilo e seu gatinho mais seguro, né? Então, eu vou falar o que eu tenho em casa que pode. A família da Marantas, as Marantas, as Peperômias, a Pileia. Eu amo a Pileia, gente. Eu tô apaixonada nessa planta. Eu comprei uma Pileia gigante agora. É mesmo? Eu não sei qual que é agora de cabeça. Depois eu te mostro numa foto. Ela é bem bonita. Muito legal. Mas, tem uma Maranta também. Bambu, pode. Palmeira? Palmeirinha, areca bambu, não sei se é essa. É. É, areca bambu pode. Essa também, essa que é menor. E aquela é a Ráfia. Ráfia também pode, eu tenho na minha mãe. E, é, são opções. Então, mas assim, assunto polêmico também, as plantas, né? Plantas, alimentos, medicações, tudo. Tudo é polêmico no nome dos gatos, gente. Os gatos são muito perfeitos e polêmicos, então é isso. É isso, né? Eles movimentam aí muitas emoções. Sim. E assim, eu não sei como tá esse estudo agora, mas o estudo há uns dois anos atrás dizia que em pouco tempo a população de gatos ia ultrapassar a população de cães. Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, já é maior. Caramba! Mais fácil ter pelo menos um apartamento, né? Um gato do que um cão. É, e a nossa vida hoje também tá pedindo muito isso, né? As novas famílias, novos estilos de vida, que é uma coisa menor, sem carro. É que as pessoas procuram, né? Os filhos. É. Mas... Mais cobras e tal. É. Esse eu não quero. Eu tenho vontade. Eu venho ver aqui. Tá? Cobras eu não quero nada. É isso aí. E você falou de polêmicas, e com relação aos alimentos? Quais são as polêmicas alimentares que você mais pega nos gatos? Você tá... Bom, vou falar assim, mito. Um mito que é uma polêmica. Sachê é petisco. Não! Sachê não é petisco? Sachê não é petisco. Aquele negócio todo gusmento lá? Alimentação úmida, pâté, sachê, nenhum difere. Mas não é petisco. É complementar. É complementar, mas o ideal seria o gato só se alimentar. De sachê, tá gente? De alimento úmido. Porque na natureza, o que ele vai comprar, o ratinho lá que ele vai comer, ele tem, sei lá quantos por cento, quase 100% água, né? É, é verdade. Na composição dele. Sim. Então a ração foi feita, assim, pra suprir as nossas necessidades de facilidade. É verdade. Tudo lá triturado, manipulado. Mais fácil de transportar, de mexer, de guardar, de durar. Exatamente. Então, parem com isso, tutores. Por favor, por favor. Por favor, eu e minhas colegas, a gente pede pra você não dêem, ah, eu dou um sachê uma vez por semana como recompensa, como petisco, como mimo. Não, gente, não. O sachê, o alimento úmido, ele é um complemento. Você precisa oferecer pro seu gato duas vezes ao dia, manhã e noite. Ah, mas meu gato não gosta de alimento úmido, eu já tentei. Tudo bem. É normal que se o gatinho não foi apresentado desde o começo, né, desde jovem. Deu uma enjoadinha, sim. Ele não esteja acostumado com a textura. Mas você vai, com certeza, achar um que ele gosta. Uhum. Então, o mercado aí tá cheio. Não tem essa questão de, ah, é muito sódio. Mito também. Ele precisa de alimento úmido na sua alimentação. Então, vai no mercado aí, no mercado não. O mercado até tem, às vezes, né? Até tem, é. Ah, outra coisa, as sobre alimentos, não comprem ração de mercado. Ração com corante, ração colorida, pelo amor de Deus, gente, não. Ração tem que ser marronzinha? Ela não tem que ser colorida, não tem que ter corante. Ah, tá. Essas rações que vendem no mercado, não são ideal pra nenhum gato. Elas são mais em conta, mais baratas, mas pra saúde do seu animal, no futuro, você vai gastar muito mais, né? Melhor você investir, então, agora numa ração legal do que correr riscos. E dá pra fazer essa alimentação úmida em casa? Por exemplo, você fazer uma carne moída, sem tempero, um frango? Até dá, mas aí você vai ter que ter um acompanhamento do veterinário, porque aí vai desbalancear. Querendo ou não, a ração seca lá já tem no pacote o valor nutricional, o que o gato precisa, e aí eu também não alimento no sachê também, mas pra você colocar uma alimentação natural pra gato, é possível, não tão fácil quanto o cachorro, você vai precisar de um veterinário nutricionista aí te ajudando, porque o gato ele vai precisar suplementar com algumas outras coisas. Eu não tenho essa propriedade pra falar sobre isso, mas eu sei que é possível, mas é um pouco mais trabalhoso e talvez um pouco mais caro, mas seria incrível. É, eu acho que essa questão da medição talvez seja mais difícil, né? Porque tipo, o Simba, meu, é direto, a gente dá umas carnes pra ele, tudo cru, pede galinha e tal, tranquilo, né? Que nem a gente deu pro tigrinho aí, né? Pois é, pro tigrinho. A cabeça da galinha, gente. Esse daí é um assunto muito bom, né? Cabeça do galo romelo. O quê? Do tigre? Esse assunto aí, né? Quer falar do tigre? Vamos falar do tigre, é um gato também, né? O tigre comia 20 quilos de carne por dia. É, fui conhecer o Tom. Não eu. Não ele. O Tom sem H. O Tom do nosso amigo Gilberto Miranda. O Tom do nosso tipo de coisa aqui atrás, ainda bem que é só a carteira de vacinação minha e do cachorro. A gente foi aí ver esse rapazinho aqui. Meu filho. E eu cheguei assim e falei, nossa, aqui eu vou fazer carinho no tigre. Claro que eu vou, eu vou ver o gato assim na minha frente. Cheguei lá e fiquei um pouco tenso, falei, meu Deus. É muito poder, né, Má? É, muito. A cabeça do bicho é assim. A cabeça dele é desse. Mesmo com grade, tudo. Com grade. A gente estava toda... Eles estão mais acostumados, mas mesmo assim ele te dá um... Imponência, né? Você fica assim, realmente. Eu cheguei, eu achei que eu fosse ralar e deitar no tigre. Eu não conseguiria nem parar a mão direito. Eu sonho com tigre até hoje, assim. Pelo menos uma vez por semana. Por conta das experiências que eu tive lá com o Gilberto e com os tigres. É muito louco. Isso foi, mãe. Eu queria ir de novo, assim. Bora lá, pô. Agora a gente marca de novo. E tem vídeo no canal, viu? Tem o vídeo que a Má foi e tem o vídeo que eu fui com o Rafa Fortino, o Bom Animals, que gravou aqui conosco, o veterinário de exóticos. A gente levou a família dele lá também pra alimentar os tigres de Gilberto Miranda. Bom abraço aí, meu amigo Gilberto Miranda. Saudades do Tom e da Princesa. É isso aí. Tá bem legal. Eu fui lá outro dia. Foi com a galerinha. Mas realmente, gente, você acha que precisava dar uma cabeça de galinha que ele comia? Eu não conseguia. Mas vai no vídeo que vocês vão ver a minha coragem. Como é que é? Deixei caído. As manhas, né? Você tava lá com as manhas, tipo... Juro. Já tava osso pegar a cabeça da galinha. Você é acostumada com o galo Ronaldo. Sim. Cabeça lá do Ronaldinho apagada, coitada. Nossa, não. Foi difícil mesmo. Você vê. Mas assim, é um gato. É um gato, carnívoro. Gosta de lugar alto. Nossa, posso voltar no assunto? Manda bala. Polêmica da alimentação. Uma vez eu atendi. Ah, investamos na alimentação. Um cliente que ele em si, o tutor, era... O Loris até ligou a sirene lá da Polêmica. Polêmica. Põe na tela aí, Marcela. Traz pra gente aqui, velho. Gatos são carnívoros, tá? Gatos são carnívoros. Não existe gato vegetariano. Você? Não existe gato vegetariano. Não, não existe. Muito menos vegano. Muito menos vegano. Você transformar um gato em vegano é maus tratos? É. Não sou eu que tô falando, tá? Porque ele precisa dos... Tipo, você oferece um arrozinho pra ele, gente, não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Não faz diferença? Não. Não vai nem engordar, não vai nem fazer mal? Não vai fazer mal, mas não vai fazer efeito nenhum. Então, ele é carnívoro. E aí, uma vez eu atendi um cliente, que o cliente em si, o tutor, era vegano, vegetariano, e ele comprava, porque o mercado ele é incrível e dá vontade de xingar o mercado algumas vezes, uma ração vegetariana para gatos. Existe no mercado, vende lá na loja. Ah, o mercado de rações, no caso, você diz. É? Não, não vou xingar o tutor nunca, gente. Mas a gente tenta passar o conhecimento, mas... Uma ração vegetariana para gatos. Existe. Tava lá. É um absurdo, não? E aí, você tenta orientar, você fala, olha, não é bom ele comer isso. Ah, não, mas ele está acostumado, ele está acostumado porque é o que você oferece para ele. É um absurdo esse produto, ele ter sido aprovado, porque ele com certeza passou por uma agência reguladora. Eu fico chocada com o mercado. Que teoria traz um tecnista no veterinário responsável ali. Eu fico chocada com o mercado das coisas, assim, as coisas, as funcionalidades das coisas. A gente sabe que sílica faz mal, e aí fazem, vendem, compram e amam. Já mudando para caixa de areia, mas... Ah, caixa de areia! Ah, daqui a pouquinho... Não, a gente vai, a gente vai. Ainda hoje, já? Se inscreve e deixa a curtida aí, que daqui a pouco. Caixa de areia. É realmente... É punk. É um assunto de merda. Daqui a pouquinho. Mas aí, a ração vegetariana... É, vegana. E aí, quais que eram as propriedades nutricionais disso? Nem olhei, eu tenho... Juro que, gente... Mas quando ele falou lá... Eu não vou lembrar agora, mas eu vi ela recentemente no mercado de um grande pet shop aí. E eu falei, gente, como que pode? E o bicho estava bem? Não, eles estavam bem. Eu atendi ele uma vez só, ele também nunca mais me chamou. Acho que ele não gostou muito de ouvir umas verdades, mas... Fiz bem. Não, pô, tipo, eu sou super a favor da gente ter um consumo mais consciente. Outro dia, a Mari veio aqui. Aliás, essa semana foi a semana das garotas aqui no podcast. Das garotas empreendedoras aí. E a Mari falou, né? Dessa questão da gente pensar mais no nosso consumo. Mas uma coisa é você radicalizar primeiro, né? Você começar a impor, apontar o dedo pra todo mundo. Eu sou totalmente contra. Sim. E outra coisa é isso, né? Aquilo, o gato ele é dependente de você, você que está fornecendo o alimento pra ele. Então você está impondo uma dieta que não seria nem natural pra ele. E além disso, faz mal pra ele, não supra as necessidades básicas dele, né? Ele não está pronto pra digerir aquilo. Ele sabe digerir algumas coisas, porque quando ele come um rato, quando ele come um passarinho, ele come tudo, né? Inclusive a parte vegetal que está no estômago desses animais. Da mesma forma que o leão na savana é direto, né? Muitas vezes ele até vai nas entranhas, no intestino lá dos bichos e você vê nas cenas lá que o negócio está verde. Está cheio de capinha ali que estava sendo... Então eles digerem, faz parte. Assim como eles gostam de comer a graminha pra ajudar na digestão. Mas eles não podem viver só disso. Não existe essa possibilidade. Não pode ser a base da dieta do animal, no caso da raça. A base é carne, gente. Carnível. Se você pode, oferece sachê pra ele três vezes ao dia e deixa a ração ali esporádica pra ele, quando tiver com vontade de comer. Existe um sachê versão família? Pra você não ter que ficar comprando aqueles pequenininhos? Não. Agora até pensando na questão da Mari pelo resíduo? Não, não tem. Porque é um negócio meio... Tipo, você falou, ele é balanceado, mas ao mesmo tempo ele é meio chato, né? Ele é mais caro. É mais caro, é por ser individual, né? Por ser individual. Você consegue guardar? É, você guarda, né? Sei lá, ofereci metade do sachê de manhã e vou oferecer outra metade à noite. Tem lata também? Tem lata. Tem diversas marcas no mercado, né? Tipo, tem patê, tem sachê, tem grão maior, grão menor, pra filhote, pra bebê. E aí, você tem que ver o que o seu gatinho gosta. Às vezes ele fala, assim, o tutor fala, ele só lambe o caldinho. Experimenta comprar um, então, que não tem os grãos, que são patê, põe um pouquinho mais de água, porque o gato tem muito problema com essa questão da ingestão de água, né? Questão hídrica. Sim. E aí, desenvolve muito problema renal. É um problema mesmo, você tem que ficar abrindo a torneira toda hora que o gato sobe lá. Não me engano. Pra você fazer isso, é que a gente treinou muito bem. É mesmo? É, assim como todos os gatos treinam a gente, esse é exatamente perfeito. Puta, meu, é um saco. Deixa eu te perguntar, aproveitando, eu sei que você já falou, né, que a gente não deve dar os alimentos, mas eu não posso deixar de perguntar, até porque eu já ouvi você me falando pra tomar cuidado na hora de descartar esse tipo de coisa. Peixe enlatado, a gente pode dar pros gatos, independente de estar no óleo ou não. O óleo, eu tenho certeza que não. O atum, né? O atum lá em água, sólido, natural. É muito saboroso pra ele, mas não é recomendado, por causa de caloria. Eu tenho até um estudo que ele mostra o consumo. Se você der uma fatia de pizza pra um gato, pelo amor de Deus, gente, não. Só o Garfield faz isso, tá, gente? O quanto de caloria ele tá ingerindo, tipo, e o atum ele tem lá também, ele mostra isso. Então, é um absurdo, é muito a mais. Existe o atum próprio pro gato. Você tem o sachê lá de atum, bonitinho. Então, é preferível, eles vão comer, né? Obviamente. Você abriu uma latinha de atum na cozinha, o gato surge da onde ele tiver. Já sobe na pia. Ele aparece, se aponta. Eu sei, eu sei como é que é. Beijo, Letícia. Eu sei como é que é. Mas não é legal. Não é legal você dar o nosso alimento pra eles. Busque alimentos. E mesmo em lata, como você falou, de descarte, gente, não vou lembrar de amassar as latinhas antes de jogar no lixo. Porque muitos animais de rua, tanto cachorro, ratos até, também, mais gatinhos, pelo cheiro vão lá e... Bebem a cerveja. Tô brincando. Eles querem pegar a latinha de atum e podem se cortar, ficar presos. Então, gente, amassa com a mão, amassa com o pé, lava antes. Se quiser, né? Facilita até pra pessoa que vai recolher, aproveitando mais uma vez o gancho, que a gente falou tanto disso com a Mari Menato no episódio passado. E o que seria, então, um bom petisco pra você oferecer pra um gato? Por exemplo, se você adestrar um gato. O que é um bom petisco pra você? Petisco a gente tem. Existe petisco no mercado? Tipo um... Existe. Pra cachorro tem vários, um snack de cachorro. Existe, existe. As marcas fazem aí, você tem as caixinhas, né? É biscoitinho mesmo, né? Isso é um petisco. Isso sim é uma recompensa, né? A gente não pode oferecer tanto, porque é uma alta caloria, não é saudável, mas é uma recompensa, né? Ah, brincou bonitinho, fez bonitinho. Sempre termina a brincadeira com uma... com o petisco. Treat. É. Osso pode? Não. Não. Nada. Nenhum. Desses do mercado pra cachorro, não. A gente tem uns palitinhos também, mas eu não gosto, eu não gosto de oferecer. Osso de açougue com carne, de verdade, ser um petisco mais natural, assim, igual o do... Tô pensando no cachorro. É, não. Não? Só. Pensar no cachorro, pensando só no cachorro. Pensando só no cachorro, né? Tem o que é uns 7 mil anos de diferença, no mínimo, né? No mínimo. É um pouco avançado aí, mas ainda não é um 100%. Eu acho que a gente zerou a alimentação do gato. Acho que ele zerou. Acho que tá bom. Mas, gente, lembrando, sachê alimentou muito. Não é petisco, ele é complemento. Ele precisa ser oferecido diariamente, tá? Então, pratiquem. Legal. O gato é um bom bicho pra criança? Sim. Você acha que sim? Eu tenho muito receio de gato quando chega perto do meu rosto por conta das garras. É, o ideal é você... É... Como eu posso falar? Ensinar a criança que o gato é diferente do cachorro, se ela já tem contato com o cachorro. Mas e se ela não aprender? Aí, talvez, o gato... O gato não gosta de gente feliz, tipo... Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não é aquele cachorro que deita, que se joga em você, que ele quer ser tocado, né? Pegar, apertar, cara no gato. Não é legal, né, fazer isso. Tem gato que... Ah, mas o meu gato gosta do seu gato. É fora da curva. Ele gosta porque ele tá acostumado desde pequeno. Talvez ele não goste com qualquer pessoa. Ele gosta com você. Então a gente tem que respeitar muito e conhecer muito a personalidade de cada gato. Eu lembrei de uma cena, não sei se você já viu. Era o programa do Gugu. Provavelmente não. Aí a mulher perdeu o gato, não sei o quê. Fizeram uma busca, encontraram o gato da mulher. Aí o áudio da reportagem lá, ao vivo, era o reencontro da mulher no palco com o seu gato. Imagina, né? Meu Deus. O palco lotado, ao vivo, a gente já ficaria nervoso, né? A mulher ali, microfone, aquele áudio altão de estúdio, luz, mó galera. Foi a gafe, né? O gato fez... Foi a gafe? Na hora que pega o gato, ataca a própria dona. E a mulher vai lá. Não, vai lá. Abraça o seu gato aí. Abraça o seu gato. Não sei o quê. Eu reencontro aí, gente. Aí vai a mulher, tipo, né? Humanizam totalmente a situação como se fosse uma criança que realmente tá ali. Vai entender a situação. Vai entender a situação como, nossa, tô reencontrando a minha mãe, minha dona, no caso, tal. Não, tá super estressada aí. Meu, desce a unha na cara da mulher. É um vivaço. É uma das cenas mais pitorescas envolvendo animais da televisão brasileira. E até a táquica é dica, gente, de pensar nisso. Meu, como é que é a falta de, né, noção, assim? O gato é muito diferente. Ninguém consultou um veterinário pra fazer um negócio desse, com certeza. Não, mas tem veterinário que vai falar que tudo bem. Falou que ia ser uma boa ideia, né? Porque tem muito veterinário, né, que não conhece comportamento felino. Então, hoje a gente tem a prática cat-friendly, que é, mano, incrível. Eu sou uma apaixonada e adepta da prática cat-friendly. Porque você não segura o gato pelo pescoço, você não domina o gato assim, na mesa, pra dar uma injeção. Mas tem os que são os demônios que eu vejo na página que eu sigo os caras pegando com luva de dois. E o gato não para. Mas aí você, assim, você estressa muito mais ele. Então você, a calma, a melhor coisa, a melhor situação do que pegar isso, estressar, pegar com luva, cravar, arrancar lá. Saia do animal, dá um tranquilizante. É muito melhor pra ele. E pra você também, porque a gente se estressa, gente. Isso que você tá falando é totalmente verdade. Outro dia eu levei o Simba no veterinário, meu, 42,5 kg de cachorro, e pra tomar a vacina, eu não consegui olhar, como sempre. Quem viu o episódio com o Rafa Fortino, ele fez a coleta de sangue do Galo Ronaldo aqui, eu quase desmaiei. Ah, desmaiei. Lá pro exame, inclusive o Galo Ronaldo está bem, pra quem viu aquele episódio, né? O Galo Ronaldo estava muito bem de saúde, o exame foi feito. E aí, por que eu tava falando disso? De tranquilizar. Ah, então. E aí, o Simba, né, como ele foi condicionado, através do que o Decão me ensinou e eu apliquei com ele, a... Pô, tá na guia, ele tá tranquilo, né? É um bicho que tem um equilíbrio emocional já. Então, apesar do tamanho dele, ele não dá trabalho. Meu, ele tomou as vacinas tranquilo, assim. Ele não ficou, não deu trabalho, não tentou morder ninguém, não tentou pular, fugir e tal. É aquilo que você falou, é melhor pro bicho que ele não se estressa, e é melhor pra gente, né? É, gente, pra gente, o veterinário e tudo. E aí, o veterinário falou que às vezes chega um cachorrinho pequeno que dá... O Simba nem deu trabalho, ele falou, dá, meu, dez vezes mais trabalho. Porque às vezes a pessoa acha que porque o cachorro é pequenininho e tal, é bonitinho ele fazer isso, não se importa em educar, em condicionar o bicho. E aí, numa situação banal, tipo, ah, vou ter que sair com meu bicho pra viajar, pra passear, pra levar no veterinário, estressa pra caramba o bicho, vira uma situação super chata, né? Difícil pra pessoa mesmo. Então, é legal isso que você falou. Então, assim, os meus foram atualizar a vacina e eu chamei uma veterinária, especialista em perigos, que vem em casa e que... Isso é muito bom. O Rafa também atende o delivery. E que... né? Ela tem a prática cat-friendly. Então, os quatro tomaram... três tomaram vacina, assim, na cama, comendo petisquinho ou um sachezinho. Eles nem percebem, né? Nem sentiram. Eu preciso de uma vacina human-friendly também. É, pois é. É, exame de sangue human-friendly também. Ah, eu peço pra deitar logo. Olha, é melhor eu deitar. É, eu já vou deitar de algum jeito. É melhor que eu já comece deitar. Já vou, né? Não, mas eu... eu melhorei, gente. Eu... Você passa mal também? Sim. Ah! Mas eu melhorei, eu melhorei. Eu já vou fazer exame de sangue sozinha. Antes eu não podia nem ir sozinha. Eu tô assim, porque eu vou ter que ir sozinha, meu Deus. Te acompanho, te acompanho. Mas é verdade, gente. E é o único que... o bruleto é um pouquinho mais de trabalho, mas assim, foi no meu colo também. Aplicou a vacina. Sueiros. Então, assim, busquem estudar, pesquise. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Já dizia, grande é Temilu. Eu ia falar, não... busquem entender como é o comportamento do felino. Ele é muito diferente do cachorro, gente. Muito. Não dá pra comparar, né? Não dá. É outra espécie, pra começar por aí. Ah, o gato é um cachorro pequeno. Não, gente. É outra espécie. Muito diferente. Até a hiena, que o pessoal tava acostumado a relacionar ela mais com os caniformes dentro ali da ordem carnívora. Estudos genéticos apontam que ela tá mais pro lado feliforme da parada. Jura? A hiena, ela tá mais pra um leão do que pra um cão selvagem. Não faz ideia. Nem eu. E é muito louco pensar isso, né? Então, se até nisso tem essa diferença que a gente não nota visualmente, né? Alguma coisa aparece e não é. Imagina um cão e um gato. A gente tem a... Acho que os desenhos, né? A cultura influencia muito aquela questão. Ah, o cão e o gato, né? Brindar com o cão e gato, o cão e Jerry e o cachorrão, o Spike. Ah, não vou lá. Um dog, né? Um bochechudo. É. Estou visualizando ele. É, cinzão, né? Tinha o filhotinho também. É. Então, é... Busque entender, né? Estudem. Não é mais uma coisa. Procure trazer as melhores coisas pro seu gato. Em relação a veterinários, transportes, estresse, segurança, né? Que são os cinco pilares dos gatos. Quais são os cinco pilares? Dos gatos não, dos animais. É o bem-estar. É... Segurança. Gente, eu sou muito péssima. Porque eu vou falando e eu com medo de falar errado. Não, não tem problema. Qualquer coisa depois a gente põe. Eu sei o cinco do enriquecimento ambiental. Eu sei o cinco do bem-estar. Do bem-estar animal. Ah, esse eu não conheço. É... Segurança. Pode, fica à vontade. Enquanto você cola... Eu vou colar aqui. Só pra não falar besteira. Não, tudo bem. Mas enquanto isso eu queria saber. Diga. Você já foi atacada? Não. Desse jeito assim... Unhas e dentes? Não. Nunca foi atacada em serviço? Se os clientes são geralmente bonzinhos. É, já tô meio... Umas unhadas, assim. Mas nunca... De... Ficar panicada. De pular em boca. É, aqueles que a gente vê que o bicho pula na cara, né? Não, não. Ó, vou falar aqui certinho com vocês. Essas são as cinco liberdades do bem-estar animal. Ah, que legal. Bacana porque eu não sabia, então. Sim. Liberdade nutricional. Ou seja... Nada de dar papinha pra coruja. Nada de dar ração vegana pra gato. Liberdade de dor e de doença. Então a gente tem que tá, né? Determinário, essas coisas. Se você tem o bicho, você tem que cuidar. Livre de desconforto. Tem que tá num lugar apropriado. Liberdade de medo e de estresse. Então livre de medo e de estresse. Cadê? Vai ser bem claro, né? Quantos eu já falei? Quatro. Quatro. Igual o Lula aqui. Ei, companheiro. Corta o negócio no meio. Não sei se você já viu. É, cortou no meio mesmo. Ele foi lá na fábrica, acompanhando. Mas foi dessa não aqui, que é da mão esquerda. Tudo na esquerda. Aqui, ó. Livre de fome e sede. Livre de dor e doença. Livre de desconforto. Livre pra expressar os seus comportamentos naturais. Ah. E livre de medo e estresse. Esse livro pra expressar o comportamento natural é... É o famoso enriquecimento ambiental. Que aí, se você quiser falar os cinco pilares do enriquecimento ambiental... Ah, é. Que aí a gente também tem cinco pilares. Que é o enriquecimento ambiental sensorial, tem o físico, o cognitivo, o social e o alimentar. São esses cinco aí. São esses cinco. São cinco formas diferentes de você estimular um animal sob cuidados humanos. O pet, tá? Cachorro e gato tá sob cuidados humanos. Não é só animal silvestre, o pessoal fala cativeiro. Não. Cativeiro, eu aprendi no aquário de São Paulo, ninguém tá pedindo resgate de ninguém, né? Então, é sob cuidados humanos. Seu cachorro ou seu gato, ele também precisa desses estímulos. Por isso que ele precisa passear. Os zoológicos também, eles proporcionam muito bem o enriquecimento ambiental. Os zoológicos, eles pesquisam muito isso, né? É, claro, muitos deles, eles têm que se virar muitas vezes com material improvisado. Mas é bom também que a gente aprenda a se virar com caixa de papelão, né? Casca de papelão, gente. Material reciclado, mais uma vez a mais. Então, além de você reciclar, é o enriquecimento ambiental mais barato que você vai poder proporcionar pro seu gato. Acabou o sucrilho ali, vai lá. Meu, é impressionante. Felino adora caixa. Enriquecimento ambiental pra grande felino, seja onça, leão, tigre, procura na internet. É claro que são os big boxes, né? Mas a gente vê todos os gatos brincando e felizes com a caixa. Sim. Né? Sim. É muito legal. É legal que você pode improvisar o enriquecimento ambiental. E com o gato também, eu lembro que a minha tia, minha tia Márcia, irmã do meu pai, ela sempre foi muito gateira. E ela sempre foi muito gateira e muito responsa de não deixar os gatos saírem na rua. Então, ela sempre telou, colocava uns tijolos assim pro gato, tipo, escalava, mas não conseguia passar. Porque ela sabia que os gatos iam pra rua e dava problema pra ela também, né? Os gatos voltavam zoados, voltavam briga e tal. Ela castrava os gatos sempre. Ela tem até hoje. Posse e responsável total. Sim, tia Márcia é responsa total. E aí eu lembro que ela fazia, meu, papel alumínio, né? Você vai descartando e aí ia juntando uma bolinha de papel alumínio. Fica bem compacta, é muito legal. Mas pode fazer um cubo também, fica bem bonito também. Mais difícil, mais trabalhoso. Mais difícil, mas com cubo eu já fiz com martelo. Que aí você consegue fazer, tipo, plano, né? Mais fácil de você compactar bem. E vir um belo brinquedo aí, sem gastar praticamente nada. Ou reutilizando aqui a pro lixo, de qualquer forma, né? Garrafa pet pra cachorro é muito bom. Uma coisa que a gente pode fazer do it yourself, né? Faça você mesmo, assim. É muito bom mesmo pra gente fazer. Bolinhas, rolinho de papel higiênico, que você pode aproveitar pra pôr petisco. Trabalha aí a respeito ambiental, alimentar. Dobra as pontas, né? Isso. Vira tipo um sachê com coisinha dentro. Nossa, gente, é uma infinidade isso. Pesquisem se vocês gostam de fazer as coisas. Varinha, você pode pegar fitilhos mesmo, né? Fitas, vários tipos de fitas. E prende na ponta de um hachi, sabe? A varinha, eu pensei, juro, no hachi também. Outro dia eu fiz um vídeo do hachi com o Loris. Tipo um espetinho de frutas, assim, sabe? Também é super fácil de improvisar um negócio desse. Gente, criem, criem. Barbante. Busque coisas. O Tom falou de barbante. A gente, né, por questão de TV também. Eu tô falando aqui como é isso. De desenho, a gente... Ai, bola de novelo de lã pro gato, essas coisas. Mas tem que tomar cuidado, porque esses objetos longilinhos, assim, eles, alguns costumam comer. Então, ele ingere, vai dar corpo estranho, pode prender aqui, aí, ai, soltou nas fezes. Nunca puxem. Todo veterinário vai falar isso pra você. Nunca. Tá lá no fiofózinho do seu gato. Um restinho de barbante. Não puxe, gente. Deixa ele espelir ou vai fazer um ultrassom. Porque pode estar preso aqui no trato intestinal, não sei lá. E aí, já viu, né, gente? Então, esse tipo de conhecimento que a gente tem que buscar. Varinha, qualquer objeto de brincadeira. Ai, eu adoro brincar com esse cadarço. Brincou, guardou. Nunca deixem ele sem supervisão. Esse tipo de coisa é pra brincar com nossa supervisão. E ponto. Coisa que pode comer, né? É muito bom você falar isso. É, a gente tem que se preocupar com isso. É, porque depois é aquilo, né? Às vezes você precisa de uma operação. Sim. É, tem um caso muito icônico na área dos exóticos de gente que foi alimentar a serpente e aí ela acabou ingerindo um cobertor junto com a presa. E aí depois, meu, tem que fazer uma operação pra remover o cobertor dentro de uma pílula. É, não é complicado. Meia já aconteceu. Com cachorro acontece muito isso. É, a minha gatinha, a Amora, ela adora muito brincar com elástico de cabelo. Só que por algum motivo aí comportamental, ela começou a mastigar. Ela não só brincava, ela mastigava. Então, a gente achava pela casa elástico de cabelo metade. Aí ela vomitava um, saia no cocô outro. E aí teve um dia que a gente, eu e minha mãe, a gente viu em casa, a gente começou a achar vários elásticos, né, mordidos. A gente foi um seis. A gente se desesperou. Sim, você tem que se desesperar também. Ligamos pro veterinário e falou, aconteceu isso. Ele corre pra ultraração. Então, a gente foi fazer uma ultraração de emergência pra ver como que tava lá. Porque senão, era caso cirúrgico. Imagina. Ficar tudo compactado lá. Um descuido, né, pode entupir, não fazer as fezes corretamente. É muito preocupante. E gato, voltando a essa questão de veterinário, né, de comportamento, ele é um animal que demora bastante pra apresentar algum sinal de doença. Ah, o Diego Bichner que teve aqui ontem, embora o episódio dele vá depois de do seu, é que ontem ele veio, aproveitamos, e foi três dias seguidos aí gravando. Ele falou também das aves, né, porque as aves elas costumam, quando você descobre que ela tá mal, é sinal que ela já tá definhando, porque elas naturalmente, elas tendem a não demonstrar que elas estão doentes, porque isso é um sinal de fraqueza da natureza, né, que pode fazer a diferença pra ela estar viva ou não. Sim. Então, os bichos eles maquiam muito mais a dor, né. É, o gato principalmente, né, cachorro parece que, não sei, né, mas... Alguns, tem cachorro que às vezes é muito fresco, que tipo, meu, dá uma pisadinha errada e já fica mancando o dia inteiro. Só que o gato, ele só vai mostrar que ele tá mal quando ele realmente estiver muito mal. Por isso que a gente tem que entender o comportamento geral dos gatos, entender o comportamento do seu gato, pra você saber diferenciar. E nós, catseaters, temos esse poder. A gente avalia, tipo, ah, ele não tá comendo, ele tá mais prostrado. O corpo não tá legal, então a gente vai juntando uma coisa pra outra e, hum. Eu tive um caso que eu precisei, tava num catseating e eu precisei correr com o gatinho pro veterinário. É mesmo? Porque eu vi que ele não tava fazendo xixi, eu vi que ele ia, ia várias vezes e eu comecei a observar o xixi, ficava lá esperando. Ele ia e não fazia. Ia e não fazia. E tava aí com uma cistitezinha, né. O que que você fez? Ligou? Liguei pra tutor, eu falei, ó, aconteceu isso. Vamos ver se tupi seu gato. Ele não tá fazendo xixi, ele pode estar sentindo dor. E macho tem essa questão de que pode obstruir, não sabe se é pedrinha, enfim. Vamos pro veterinário, foi uma coisa meio de... ele é um gatinho muito sensível, o Tintin, né, Martim? Beijo, Ju, beijo carretinha. E ele é um gatinho muito sensível, então a gente foi pro veterinário, mas assim, eu tive esse poder de olhar e falar, ó, Ju, você quer fazer o quê? Quer que eu leve? Não sei o que lá. Então a gente levou, medicou, expliquei o quadro. Em dois dias ele tava bem. Ela não precisou voltar antes da viagem, eu fiquei com ele, fiz pernoite, tem catciter que faz pernoite também, então eu dormi, fiquei mais tempo. Que bacana. E aí ele tá super bem, assim. Ah, legal. E aí é isso, você tá lá disposta, disponível, na verdade, a fazer esse... Todas essas intercorrências que acontecerem enquanto o bicho estiver sob a sua tutela, né? Muita responsa, né, Martim? E negligente de quem observa isso e não relata, né? Ou acha que, ah, é normal, né? Por isso que eu falo, gente, estudem. Não dá. Não dá pra ignorar esses sinais tão claros pra quem conhece. É. É isso. Vamos então à polêmica? Vamos. Eu acho que é um bom tema pra gente falar aqui. Caixinha de areia. Caixa de areia. Você disse que tem uma polêmica relacionada a caixinha de areia que eu nunca imaginei. Pois é. Eu até escrevi um artigo essa semana sobre caixa de areia. É mesmo? Pra onde? Do site de uma querida amiga que eu ainda não conheço pessoalmente, a Vânia. Ela é... Ela trabalha com floral, reiki. E ela tem um site cuidados de animais. Depois a gente deixa aqui o link e eu tô escrevendo aí mensalmente artigos pra ela. Claro, bacana. Deixa o link na descrição e também siga a Marçalão nas redes sociais, a Catsitter. Catsitter Mamonteiro no Instagram. Mamonteiro. E é isso. Mas caixa de areia. Por que tem um polêmico? Porque a caixa de areia... Ai... Um dos altos... Já dá aquela, né? Vamos lá. Não, porque assim, a gente vê nos Estados Unidos ou fora, os altos índices de abandono ou de eutanásia é simplesmente o gato faz xixi fora do lugar. Caramba! É triste, né? É triste. Eu acho que aqui não é assim porque a galera deixa solto mesmo. Aí não sabe onde o gato tá fazendo xixi, se é em cima do carro do vizinho, né? Mas enfim, esse tema é depois. Esse tema é muito próximo. Não sabia disso. O pessoal então fica incomodável que o bichinho, que em teoria, todo gato faz xixi no lugar assim. Sim. Aí fala, não, o gato tá com defeito. Porque assim, o gato é um animal muito limpo e na natureza ele precisa esconder toda a questão de odor que mostre que ele tá ali. Porque ele é uma presa e ele é um predador. É verdade, né? Não é um predador de topo. Na natureza. Não é um predador de topo. Já o leão passa e vai mijando em tudo que é lugar. E aí então quando ele faz as necessidades na natureza, ele enterra muito bem pra sanar, falar, não passei por aqui. E ele também nunca vai fazer as fezes de xixi próximo da onde ele come, da onde ele dorme. Da onde ele bebe água. Da onde ele bebe água e nada. Só o ser humano que faz. Nem deveria também, né? É questão de higiene. E aí, caixa de areia a gente tem assim, algumas itens a se pensar, né? O tamanho da caixa, a posição da caixa, a quantidade de caixa, o substrato que vai usar na caixa. Caraca, muita coisa pra um banheiro de gato. A limpeza da caixa. Vamos lá, você falou tamanho, né? Porque se uma caixa, tipo um menicum, por exemplo, é uma bandeja de areia, né? Muita gente busca essas caixas de mistura massa de material de construção que acaba suprindo bem as necessidades. Ela não é bonita, né? Esteticamente, assim, se alguém vai ficar exposta na sala ou na varanda. Ela não é aquela branquinha, meio transparente, assim. Essa é uma de organização, né? Sim, tem gente. A caixa precisa ser tamanho. O gato tem que conseguir dar uma volta nele mesmo, sem colocar os pés pra fora. Então, um gato grande, você calcula assim, né? E, realmente, no mercado, as caixas, às vezes, deixam a gente desejar bastante. É uma profundidade mínima? Não, muito baixa. Eu costumo dizer assim, gente, comprou um filhote, adotou um filhote novinho, né? Um gatinho, ou comprou, desde que você estude o gatinho que você comprou, não compra aquela caixinha micro, porque ele vai crescer em dois meses e você vai ter que gastar de novo com uma caixa de areia grande, maior. Mas, também, tenha o bom senso de não comprar uma caixa alta, onde o gatinho filhote não vai conseguir entrar, né? A gente tem que observar muitas coisas, né? Não é simplesmente, vai, vou lá comprar essa caixa de areia. Por isso, eu digo, mais uma vez, estude. Busque conhecimento. E ouçam o que as suas cat sitters têm pra falar, porque a gente estuda. Então, a gente, às vezes, realmente, vocês não sabem. Então, a gente passa com a maior boa vontade pra vocês e pros gatinhos. Exatamente, né? A profissão dela, ela lida com isso diariamente. Sim, a gente tem, eu tenho muitos tutores resistentes às mudanças, né? Ah, mas eu imagino. É difícil lidar com o ser humano, mas é muito fácil lidar com o gato, mas, enfim. Geralmente, os problemas do pessoal aqui... A gente tem que trabalhar os dois. Eu adoro pessoas, eu sempre gostei. E aí, então, busque uma caixinha onde o gato consiga dar uma volta nele mesmo. Fazer um roda-roda-vira ali dentro. Isso. Porque ele vai rodar, vai cavar, vai rodar de novo, vai fazer e vai cober. Profundidade. Também uma caixa de uma altura legal, porque tem gato que gosta de jogar a areia pra fora, né? Ah, é bacana. Rato gosta também. Rato gosta. De jogar um substrato pra fora, assim, da areia. Então, e aí, assim, a gente pensa também na altura, de profundidade de areia que a gente vai pôr, né? Enche muito, não? 5 centímetros, assim, depende do substrato que você vai usar. Aí, vamos... Já falo do substrato em si. E aí, a gente falou de tamanho, quantidade de caixas. A gente gosta de usar a base de cálculo aí do número de gatos mais um. Então, eu tenho 4 gatos e eu tenho 5 caixas de areia. Pela casa? Pela casa, as falhadas. Cada um escolhe uma, mais ou menos, e aí tem, tipo, a reserva. É, basicamente, é pra ter isso. Cada um tem a sua e tem uma que tá... Geralmente é invertido, né? Você, tipo, ah, você precisa ir no banheiro, aí sua mãe tá lá, aí você tem que ficar esperando, tal, usar, tal. Na sua casa, o banheiro do gato, ninguém tem que esperar. Ninguém tem que esperar. Tem um extra. Tem um extra. Olha só. E aí, pensar também na posição, né? Tipo, ah, por exemplo, eu vou falar lá na casa da minha mãe. Fazer enquecimento ambiental pro gato cagar nas alturas, é isso? Tem caixa de areia que fica numa bancada alta porque eu tenho um cachorro que vai lá e come cocô do gato. Se você vive num ambiente... Não, eu não tenho. Você falou em polante. Não, eu não tenho no cachorro. Não, mas você pode... A gente já fez uma adaptação entre gato e cachorro que a gente sugeria... Justíssimo, né? ...do doutor ter a caixa de areia no álbum. Bem que a gente falou, cachorro come tudo. É. Calma, doutor. Então, posição. Tipo, eu tenho duas na lavanderia, uma no banheirinho lá dos fundos, que já são as três mais na periferia do ambiente. A gente pensa assim, sempre deixar as caixas de areia na periferia. Não vou deixar na cozinha, né, meu? É. Se você deixar uma caixa... Do lado da sua cama. Se você deixar uma caixa na sala, vai ser a que eles vão mais usar. Porque a gente tem mais movimento? É. É. Faça esse teste. Aposto que o pessoal do Feng Shui não recomenda muito. Colocar ali. Acho que não. E aí eu tenho duas no banheiro... No nosso banheiro. Também. Por exemplo. Né? E aí, no meu apartamento também. Vou separar mais agora. Gente, saí da casa da minha mãe, então, né? Mudando aí. Você vai levar os gatos? Vixe, quatro? Quatro. Eles ainda estão com a minha mãe, mas eu estou adaptando tudo. Eu estou fazendo a gatificação. Quero levar eles para a casa pronta. É isso aí. Então, lá na minha casa, eu pretendo deixar uma na varanda. Que aí, essa eu vou comprar, ou ela, eu vou comprar uma coberta, ou eu vou deixar dentro de uma casinha de cachorro. Bacana, que aí se está um vento, uma garoa... É, se chover, óbvio. Se chover é muito forte, a gente vai para dentro. Duas na lavanderia, uma no banheiro e eu quero ter uma no escritório. É, o gato também vai na casinha ali, né? Na privacidade também, se tiver um gato mais tímido ali, para soltar o topo. E pensar nisso. Porque tem gato que se tem conflito em casa, ele pode ser encurralado para o outro gato. E aí ele vai também deixar de ir na caixinha de areia, porque ele sabe que o outro gato vai estar lá encurralando ele. Por isso que eu não gosto. Não dá, né? Se cagasse no vigiado, a gente fez, no Big Brother. Pois é, você sabe que quando você sair dali, você vai tomar, você vai correr atrás de você. É. Porque existe conflito entre gatos, né? Não é uma coisa, infelizmente, que não existe. E conflito entre substratos. Esse que existe, não é isso. Qual que é o problema que tem aí, Mar? Na natureza, o gatinho ia fazer as necessidades, ou na areia ou na terra. Coisas finas, deliciosas, de cavar e tudo mais. Ah, um lugar delicioso de cagar, né? Não, não, de cavar. Que é o terrário bioativo que a gente faz aqui para os répteis e tal, né? Que ele faz o cocô, a gente recolhe e as partículas que sobram, a própria biota dos solos, micro-organismos, colêmbulos, que são insetinhos microscópicos ali, consomem aquele resto. Então é um negócio que é na natureza. Então, no ambiente indoor, a gente precisa proporcionar o mais similar a esse possível. Então, eu já vou deixar aqui claro. Não usem, não, não, granulado de madeira, não. Para roedores? Para roedores. Não é para gatos, é para roedores. Para roedores. Pedrinhas brancas e sílica. Pedrinhas brancas, aquelas de jardim, de grandona? Isso é, vende uma marca e tem... Menorzinha, assim. É grande mesmo, né? Grandona? É, grandona, mas machuca. Gente, o gatinho... Machuca. O gatinho, ele tem a sensibilidade de 20 vezes maior que a nossa. Na pata? Em todo lugar? Em todo, mas realmente, você pisar, a gente pisar num granulado, numa pedrinha branca ou na sílica, machuca. E eles têm a sensibilidade de 20 vezes maior no coxim, né? Que são as almofadinhas que a gente adora olhar e fazer zoom. Ah, às vezes eles vêm, eles começam, tipo, meio que parece que ele está experimentando com a pata. Porque machuca. Como se fosse um araclídeo, um escorpião vinagre, que ele vem e começa a tatear, assim, com... Porque machuca pra ele. Ah, mas meu gato está acostumado. Ele está acostumado porque ele só tem isso. E ele é muito educado em não querer fazer fora. Porque ele pode começar a fazer fora, assim, incomodar ele a esse ponto. Se ele associar isso à dor de pisar. Por isso que eles fazem. Então, o seu gatinho nunca vai fazer xixi ou cocô fora por birra, tá? Isso não existe. Tem algum problema aí que a gente primeiro, né, descarta. Vê essa questão da areia, da caixa. Mudou, não vou? Não melhorou? Vai pro veterinário, faz um check-up aí, descarta qualquer coisa física. E não... Tá tudo ok com a saúde física dele. Aí a gente vai estudar o comportamental. Mas, assim, piva não existe. Então, não dá pra humanizar, né? Mais uma vez. Então, ele está associando aí as coisas. Então, assim, gente. Granulado de madeira, sílica, seja ela fina ou grossa, não. As pedrinhas brancas, não. Ah, então o que eu vou usar? Você vai usar um substrato fino. Tipo, similar à areia ou terra, o mais fino possível. De preferência de cor clara, que a gente consegue observar se tem alguma urina, alteração de urina, sangue. É legal. E aí a gente busca uma coisa que auxilia a nossa limpeza, que é formar um torrão firme de xixi. E não levantar poeira, que faz mal para os gatinhos também. Para a gente, né? Também. E, assim, a sílica... Por que não usar a sílica, voltando um pouquinho? Porque a sílica levanta uma poeira que, a longo prazo, pode ser tóxica para o seu gatinho, para causar problemas respiratórios. Assim, eu detesto quem tem sílica, porque eu fico asfixiada quando vou limpar. Porque imagina ele, que está ali com a cara... Ah, então você alimentou seu ódio também, porque você teve que encarar esse problema várias vezes. Ela diz de cara e a gente deixa orientação. É a branquinha, aquela bem fininha? É. E tem elas em pedrinha também. Ah, tá. Isso não é legal. Meio azulada, assim. Sei. E você usar, por exemplo, é que você falou que é importante ser claro, mas... Para os ratos, por exemplo, eu uso terra. Terra vegetal. Não é uma alternativa? Você usa, talvez, areia, areia de construção? Não, porque ela não é também tratada, ela não tem aí... Não é tratada de fato? Pode ter fungo, pode... Não é legal. Tá. Terra vegetal aí não é legal também por causa da cor, será? Eu não sei. Eu precisaria pesquisar sobre isso, mas eu acredito que isso também não seja uma coisa legal. Por não ser tratado não ter os negócios bons. Tá. Tratado, eu não digo... É que nos ratos eu uso, que aí eles fazem toda a sujeira lá, o que eles comem acaba sobrando, aí eu jogo na composteira. Sim. Que já vira uma coisa só, né? Sim. Mas acredito que o problema... É, é diferente, tem que estudar. Eu não sei falar sobre isso mesmo. Então aí, voltando. Fina, que forme torrão, cor clara, que não levante poeira. Ah, mas vai espalhar pela casa, gente. Toda areia vai espalhar pela casa. Segura um pouquinho na pata. Ah, na cama, né? Eu sei como é que é isso também, né? É. Eu amo bicho na cama, nossa. Minha namorada, ela sabe. Turma com quatro. Em casa tem mais de dez espécies. Nenhuma dorme na minha cama. Nenhuma anda no vizinho. Não sabe o que tá perdendo. Eu tenho trauma. Que uma vez eu era pequeno e aí a gente esqueceu. Tinha uma mistura de salsicha com pincher. Mas era tranquila. Imagina. Não, não era muito. Mais ou menos. Eu era pequeno e tal. Aí um dia a gente esqueceu de colocar ela pra fazer as necessidades à noite. E aí ela dormia comigo e tal. Era gostoso. Fez em você. Quentinho e tal. Não, não é que fez em mim. Eu acordei pra ir pro colégio, meu. Minha cama inteira, cheia de merda. Embaixo do cobertura comigo, dentro ali. Sabe, ela cagou tudo embaixo. Ai, desculpa. Eu tô em cuspir, mas desculpa mesmo. Tô vacinado. Tá tudo bem. Foi uma experiência... Foi um trauma muito grande. Foi um trauma muito grande e, meu... Eu nunca mais... Não achei saudável eu dormir com... Não, mas eu gosto de dormir com bichinhos na minha cama. Eu gosto de dormir com bichinhos na minha cama. E leva a areia, né? Não, 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 não. É, leva pro que gruda. Aí eu gosto de recomendar um carpete desses de borracha mesmo, que a gente compra... Pra sair do banho? Pra sair do banho. É, nem esses de entrar em casa, sabe? Ah, tipo, pra mim pau os pés. De borrachos, desemaranhados mesmo. Ah, sei, sei. É bem gostoso aquele lá. Porque isso dá uma segurada boa na areia fina. Aí você deixa, tipo, do lado da caixinha? É, na saída dela. Não adianta pôr embaixo, tá? E deixar uma frestinha. Então, gente, põe o tapete aparecendo mais. É porque acontece. A gente deixa assim. Pois é. Ter um gato da forma correta não é tão simples que parece, né? Não é tão simples. A gente precisa pensar em várias coisas. E aí a questão da caixa de areia é essa polêmica. Porque faz mal, não é higiênico de verdade, esses três que eu falei. O granulado de madeira, às vezes, tem estudos que relacionam ele a cistite dos gatos. Aí são estudos artigos, mas científicos. Mas que existem. E que as catciteiras também estudam, né? Sim. É isso aí. E aí... E é isso. Então a gente tem que pensar em todos esses aspectos. A limpeza que a gente vai proporcionar. Limpeza diária de duas vezes no dia, no mínimo. Manhã e noite. Limpeza diária. Diária. De tirar xixi e cocô da caixinha e descartar. Você falou que eles gostam de limpo. Não adianta ele fez uma vez e se deixar lá... É, tem gente que fala, ah, eu vou limpar uma vez só por dia. Tá bom, gente. Não tá bom. Tenho dez gatos e tenho duas caixas de areia, gente. Pelo amor de Deus. Então, tem que sair em tudo isso. Ai, mas eu só tenho... Eu acho que assim, hoje a gente vive num apartamento, apartamentos pequenos. A gente pode ter, sei lá, três gatos e não tem espaço pra quatro caixinhas de areia. Tente ter no mínimo três e manter essas três limpas. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas se você consegue mantê-las limpas e tudo mais, ok. A gente tem que se adaptar, né? Eu acho que também tem que ter... A gente tem que... Não dá pra gente viver num mundo... Muito imaginário. Utópico, aí, né? Na utopia de que eu vou ter espaço, eu vou ter dinheiro. Vai ter os tigres ali, né? Mas a gente tem que trabalhar naquilo que a gente consegue. Então, nossa, eu queria muito adotar mais dois gatos, mas... Às vezes não dá. Às vezes não dá. Não dá pra abraçar o mundo. Agora não dá, exatamente. E também não adianta você ter gato e proporcionar coisas ruins pra ele, né? Isso que eu queria falar, pra fechar, assim, o que você acha de gato solto? Nessa de ter gato, da responsabilidade, que muitas vezes a pessoa adota, fala, não, tadinho, né? Tá sem dono e tal. Só que aí a diferença é que a pessoa põe um pote pro gato. O gato vem, come e passa o resto do dia fora de casa. Eu sou totalmente contra gato ter acesso à rua. Inclusive, nos abrigos que eu trabalho, sou voluntária, a gente só doa com tela na varanda, né? Janelas de apartamento. É mesmo? Só. A gente não doa pra onde não tem... Como chama o abrigo que você é voluntária? Chama Grupo Cat Lovers. Grupo Cat Lovers, se alguém quiser ajudar aí. A gente precisa muito de ajuda voluntária. A gente vai deixar aqui também o Instagram. Vai ficar tudo na descrição do vídeo. Tudo aqui, ó, gente. Aqui embaixo. Bem que eu sou bem... Bem do YouTube, né? Sei não. Um dia sei. A gente sempre vai apontando uma hora certa. Então, a gente só doa pra lares telados, sem rota de fuga e sem acesso à rua. E pra gente pôr uma foto antes do proprietário? A gente pede foto, a gente confia muitas vezes, ou conhece, ou o doutor manda foto. Ou a gente vai fazer uma vistoria também. Vai fazer visita, uma auditoria gatau. É. Porque é a nossa responsabilidade doar pra pessoas responsáveis, né? Então... Sou totalmente contra o gato que tem acesso à rua por mil e uma questões. Mas, assim, ele... Por questão dele, ele pode brigar contra os gatos. Ele pode voltar machucado, adquirir uma doença. É... Se não for castrado. Se não for castrado, vai reproduzir. Que é o caso da minha vizinha que me denunciou por causa do meu galo. Mas ela tem gato que não é castrado e larga solto aí. Um dia vocês vão saber essa história. No dia que eu for entrevistado aqui, a gente tá bolando isso aqui ainda. Eu conto essa história pra vocês que teve polícia aqui em casa. Polêmico, polêmico. Mais do que a caixinha de areia, hein? Mais! As bolas do gato. O que mais pode acontecer? Tem um negócio muito... É, cara. É responsável, né? Sim, pelo amor de Deus. Por criar aí. Tem um negócio muito horrível que ainda acontece muito no Halloween, principalmente com o gato preto por conta da superstição, né? Que o gato preto daria azar. Com o coruja acontece muito também, né? Envenenamento das mais piores crueldades, né? Pegar o bicho pra fazer ritual de suposta magia. Gente, é muito... Ai, credo. Crueldade, né? Amarrar a bomba ao lado e tal. É, atropelamento e, meu... Alguma outra pessoa pode gostar do gato e falar, ah, não tem dono e vai embora. Isso eu já vi acontecer. Isso é divertido quando acontece. É muito triste. E assim, ai... Perdi meu gato. Não, mas... Mais ou menos. Não é que perdeu. Eu desculpa, assim, eu vou ser bem verdadeira, assim, mas eu não consigo sentir pena do tutor. Eu fico bem feito pra você, coitado do animal. Desculpa muito, né? Porque você sabe, a gente não vive mais há muitos anos atrás que era uma outra vivência. A gente não tinha conhecimento, né? Sei lá, do tempo dos meus avós. A minha avó não gostava de... Ela falava, ah, eu não gosto de gato porque eles comiam meus passarinhos. Ela criava passarinho e os gatos que viviam soltos iam pegar os passarinhos que ela criava. Pois é. Né? Então... Mas assim, não. Não crie seu gato solto. Não deixe ele ter acesso à rua, dar as voltinhas. Tenha seu ambiente, seu gato no ambiente indoor e proporcione pra ele as coisas dentro de casa. Porque é muito possível ir pra isso que existe a gatificação, os estímulos adequados. Então, posse responsável, não deixa ir pra rua. A gente tinha aqui, quando era menor, um gatinho dos telhados aí. Provavelmente era da doida. Ela era, né? Do jeito que ela cuida dos dela. E vinha aqui, entrava por essa janelinha que tem aqui. Fechava aqui, né? Porque eu sempre tive cachorro. A gente dava comida. Meu, fazia carinho. Era um gato branco e preto. Foi o gato que eu tive mais próximo de ser meu um dia foi aquele gato. Porque ele passava aqui, a gente ficava com dó dele e cuidava e tal, né? Naquela época eu nem pensava nisso. E aí um belo dia eu fui fazer um simulado da faculdade... É, do ensino médio, né? Pra fazer a faculdade. Eu e o Marcão, sábado de manhã, pegamos o carro lá, meu, no farol, aqui na esquina. Pastel de gato, né? Era ela. Desesperador. É, então. Ficamos mal, né? Era um bichinho que vinha aqui sempre... Por ser largado solto. E às vezes também, o bicho é atropelado, que já aconteceu com a prima do Marcão. Foi atropelado, a pessoa... Não tá nem aí. Não tá nem aí. E sobra pra outra pessoa socorrer. O dono também não tá nem aí. Eu lembro que eu parei. E sobra pra uma terceira pessoa socorrer. Eu até tentei ajudar lá. Porque, meu, imagina, você tá lá de boa, vivendo a sua vida, meu. Acontece uma barbaridade dessa na sua frente, você vai... Você é humana, você não consegue fechar os olhos, sabe? Eu já presenciei uma cena assim também. Mas eu, infelizmente, não tive o que fazer. Eu sabia de onde era o gatinho. Então eu vi o carro... Eu achei estranho que eu tava dentro do carro. E aí, tava de noite, o carro passou. E eu vi esse carro dando ré e indo embora de novo. Aí, eu olhei assim pra trás no retrovisor, eu tava estacionada. E o gatinho era branco, filhote. E eu vi lá, deitada, no chão. Aí, eu fiquei desesperada. Aí, eu saí do carro, aí mexi, já era a primeira situação. Aí, tava a coleirinha, eu liguei. E sabia que era da casa ali, duas casas pro lado. Porque eu já tinha passado a pé e visto o gatinho no muro. E aí, eu falei, olha, eu tenho uma notícia muito legal pra te dar. Mas, seu gatinho foi atropelado, eu tô aqui com ele e tal. E, realmente, não teve o que fazer. E, nessa hora, você quer fazer tudo, né? Você quer orientar, você quer dar bronca, Você quer ter a empatia da dor que ele tá sentindo. Mas, ao mesmo tempo, você quer brigar. Porque, meu... Você não quer que isso aconteça de novo. É, por quê? É. Não precisava ter aprendido assim, né? E eu acho que, um tempo depois, eu vi um outro gatinho na mesma casa, também, no muro. Aí, eu nunca mais vi nada. Mas, tipo, não aprendeu. Não aprendeu. É difícil deles aprenderem. E, uma outra coisa que você me falou, que você tava falando, né? Que, dentro do ambiente doméstico, você é capaz, sim, de proporcionar uma série de estímulos pro gato. Sim. Eu ouvi, no dia que eu fui lá conversar com essa vizinha que me denunciou, a filha dela falou, né? Mas, você, como biólogo, devia saber que um gato é um animal que precisa de atividade física. Sim, precisa. Precisa de estimular o ar livre. Eu falei, mas eu, como biólogo, sei que um gato solto, ele também tá aí caçando as espécies nativas, né? Além de espécies nativas, ele tá correndo riscos. Ele tá correndo riscos pra ele, que é o que a gente já falou. E ele também, ele, porra, já cansei de ver gato aqui, espreitando várias aves silvestres, né? Sim. E, ao longo do mundo, aí, por conta do dedinho humano, os gatos são responsáveis por cerca de 14% de todas as extinções que a humanidade já causou. Sim. São predadores perfeitos, né? Então, mais um motivo aí pra gente limitar o acesso deles é, se você ama os animais, né? Eles precisam de estímulo fora, realmente. Se você tem um quintal lindo, eles vão amar. Sim. Mas, pegue o seu quintal. Ai, mas não tem como ter lá uma casa, gente. Tem. Não é judiação se limitar o acesso. Não é. Cuidado, né? É cuidado. Então, vale a pena. Vale a pena você ter lá a sua casa, é um investimento. Se você souber ou tiver alguém na família que ele faça isso, peça ajuda. Talvez seja mais barato. Mas, meu, busque cuidado. Você tem ainda? Eu tô tranquila. Quer mais? Não, não. Obrigada. Vou pôr um pouquinho aqui também. E aí, pra estimular o gato, é possível passear com o gato? É possível. Eu já vi o cara aqui da frente, o Alessandro. Você já comentou. O cara, meu, bombadão, passeia com o gato. Sim. Meu pai ficou zoando. Ah, o cara é mó fortão passeando com o gato. Eu falei, pô, o cara é mó responsa. Ele mora no apartamento, ele faz do jeito certo. Mas isso, a gente tem que pensar também na personalidade de cada gatinho. Exato. Um gatinho que é assustado, que não gosta de barulho, mas o gato, ele é curioso por natureza. Então, você tem que testar. É aquela coisa que eu sempre falo. Tudo que você puder fazer quando ele é filhote, você pegar um filhote, apresentar barulho, apresentar para outros animais, apresentar para coleira, apresentar passeio. Quanto antes, melhor, né? No período ali de socialização dele, é o período dele aprender isso. Até uns oito meses, oito meses a mais. É claro que não quanto antes enquanto o bicho está mamando. É, lógico que não. Mas assim, a partir do momento que você puder, né? De quatro a seis meses. Você já pode iniciar essa familiarização com diversos estilos. Ele vai ser um gatinho super pra fretex. Pra fretex. Aí, no futuro. Geração Z, Cat Z. E aí... Depende, né? Você vai ter que... A condição do seu gatinho. Nem todo gato vai gostar de passeio, colocar um peitoral e passear. Mas tem gato que vai amar. Vai pedir pra sair. Bacana isso. É bem legal. Muitas coisas. Muitas coisas. É isso. E pra quem quiser saber mais sobre gatos, Cat Citer Mamonteiro. Cat Citer Mamonteiro no Instagram. Tem site também? Ainda não. Mas... Em breve terem um site. Em breve terem um canal. Opa! Estão se organizando, né, gente? A gente... Criar conteúdo não é fácil. Não é fácil. A gente... O pessoal vê e fala aí. Ah, vida é fácil, gente. Não é fácil. Os bastidores, então, vixe. É. E quem quiser te encontrar, te contratar pra cuidar dos gatinhos, te encontra pelo Instagram? Instagram. Lá também tem o link pra me chamar no WhatsApp. Ah, perfeito. Então... Estou em São Paulo, gente. Busque lá, pergunte, mande seu CEP. Não atendo a São Paulo toda, porque infelizmente não dá. Eu tenho uma pessoa na minha equipe, que é a minha mãe. Não tem ninguém melhor... Confiança, hein? Exato. Eu sempre quis aumentar a minha equipe, mas eu falava... Puts... Né? Difícil. Quem? Como que eu vou confiar numa pessoa dentro da casa de outra pessoa? Eu confio em mim, confio na minha mãe. Eu sei, né? É a nossa índole. E... E eu sou a babase, e tem a avó base. Aquela mesma história que não queria gato, tá? Lembrando ali no começo da nossa conversa, que não queria gato. Ah, é. Agora trabalha como... Trabalha comigo. Vovose Sitter. Vovose Sitter. É, o babase, vovose é de falar... É, 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 é. Eu comecei a falar, eu vim cá com a babase, eu me intitulei babase, muitos seguidores e clientes me chamam de babase, conhecem. E ela, por ser minha mãe e vó dos meus gatos, não é porque ela é minha avó, ela virou vó base. Ela é a base. Ela é a vó base. É isso aí. E aí, o Instagram dela também é a vó base. Ah, ela tem Instagram também? Tem. É a vim química completa. Olha, pra Fintechs, hein, como vocês dizem. Sim. Muito bom, Marcela. Então, somos nós duas que atuamos aqui em São Paulo. Olha essa bacana. Mas se você não é de São Paulo e tá vendo esse vídeo, pode entrar em contato comigo, porque eu tenho catseaters amigas espalhadas aí pelo Brasil todo. É, isso aí. Então, não sabia. Então, tem catseaters no Brasil inteiro. A gente tem amigas aí. Ah, aí a gente tem uma rede de contatos que a Marcela pode estar indicando. Sim. Que bacana, Marcela. Foi muito bom estar trazendo aí muita informação sobre nossos amigos vivos. A gente tá tentando fazer isso faz um tempo. É verdade, mas não, até que deu, foi bem rápido, né, a nossa remarcação. Muito bom, muito gostoso estar aqui. Você só não foi a primeira menina a vir no podcast. Não vai sair a segunda, mas não tem problema. Não tem problema, muitas outras virão. Com certeza. Porque nós vamos dominar o mundo rápido. É, e vocês já dominam, né? A gente fica aos pés de vocês, porque a gente não é nada sem vocês. E vocês, e você tá convidadíssima a voltar pra algum outro tema aí mais específico, quem sabe, né? Sim, uma coisa mais pontual hoje foi uma introdução. É, em todo sol, gatismo. E nós esperamos que você tenha gostado aí. Deixe a sua curtida, inscreva-se no canal pra acompanhar sempre aí os cortes e os novos episódios com novos convidados aqui do Bicho Gente Podcast. E muito obrigado, Ná. Foi um prazer estar batendo esse papo contigo. E é isso, gente. Venham pro mundo dos gatinhos. Uhul! Com toda aquela responsabilidade que a gente falou antes, venham pro mundo dos gatinhos. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo Bicho Gente Podcast. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Falou! Falou! Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL